Então comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal pra sua necessidade No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal pra você Não perca tempo e venha conferir essa novidade Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Nube Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ghost Impact Mais detalhes aqui do PVP, que é o jogo de carta do Ghost Impact, vai chegar na 3.1, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo de hoje A gente sabe que tinha vazado recentemente, que na 3.1 a gente vai ter um modo de PVP Que você vai ter que duelar com os nossos oponentes no online, né? E isso é um jogo de carta, tá? Seria um PVP de carta Mas enfim, continuando aqui, além do PVP tem outras informações, então vamos lá Pré-requisito da missão do Arconte de Sumero Tem que ter o rank de 35, rank de mundo 35 ou mais E completar a missão do Arconte, capítulo 2, ato 3, requiem das profundezas ecoantes, tá? Pra poder fazer as missões ali de Sumero, tem que fazer as outras missões anteriores, tá? Ok, agora é o seguinte Informações do TCG, que é o jogo lá de carta Nível máximo 10 Matchman online e comissões semanais estarão disponíveis após o nível 2 Então praticamente esse modo a gente vai ter que fazer Porque vai dar itens, né? Vai dar coisas a mais, né? Então assim, querendo ou não, a gente vai ter que jogar Mas não acho isso ruim não, cara E assim, eu não sou fã de jogo assim, no estilo de carta Tanto que eu não sabia o que era TCG Porque eu não sou familiarizado com esse tipo de jogo Jogo de carta eu não acho graça Mas pelo que a gente tá lendo aqui Vai ter prêmios fazendo isso Mas enfim Cada nível aumenta o número de decks que você pode ter No início do jogo você precisa escolher seu personagem inicial Mas você também pode dar herol qualquer número de dados Mas apenas uma vez Então você pode dar o herol uma vez, tá? Enfim O material antigo do evento foi removido para reduzir o armazenamento Eles finalmente removeram a maioria dos ativos de eventos antigos Pois que isso significa menos armazenamento Ou seja, tá? Menos armazenamento do que seria, tá? Agora é o seguinte Esse duelo de deck e tudo mais Eu acho que vai ser um bagulho interessante Porque é uma coisa fixa Não tem número limitado pra você poder jogar Você joga quantas vezes você quiser no dia É lógico que a limitação que vai ter é de prêmio Por exemplo, sei lá Você joga 5 Você só pode obter os prêmios Durante, sei lá 4, 5 tentativas no dia Aí é legal Mas isso não impede De você continuar duelando, né? Pra você conseguir os prêmios Pode ser um número exato ali Pra você pegar os prêmios diariamente Mas você pode jogar a hora que você quiser Mas sem receber o prêmio após essas 5 Essas tentativas, entendeu? Então assim não acharia ruim não É até interessante Pra aqueles que jogam Gostam de jogo de carta Vai se amarrar nesse modo Mas enfim Aqui é o seguinte Sobre os próximos vazamentos Não há correlação confiável Entre o pedido de postar Vizemarquement De gotejamento E o pedido de ban E de patch Só queria deixar isso claro Caso a desinformação Acabe criando expectativa errada Precisamos aguardar mais informações Para o ban Da 3.1 O que ele tá dizendo é o seguinte Que pode ter muito vazamento falso Daqui pra frente, tá? E como eu falei Os últimos vazamentos têm acertado O Zongli tá aí E a Ganyu também foi vazado Só a Kokomi também foi vazada Mas o Ganyu e o Zongli foi antes, né? Então de qualquer jeito eles acertaram A Koli também de graça Eles acertaram O Sino anilou E a Candace na 3.1 E Rui confirmou hoje Eles acertaram Então eu não quis muito Eu não entendi muito O que ele quis dizer com isso Porque os últimos vazamentos Se tornou realidade Né? Os últimos vazamentos aconteceu E por enquanto Eu nem lembro Qual a última informação falsa Que o Link botou Pode ser que aquela informação Que eu falei pra vocês Lembra que eu falei pra vocês Que a Raiden poderia aparecer na 3.1? Então Aquilo ali Na minha opinião Pela experiência que eu tenho no jogo Eu acho muito difícil Eles botarem a Raiden na 3.1 Mas não é possível, né? Lembra que o Xiao Quando voltou A galera achou que era falso O Ito também Quando voltou Achou que era falso O Zongli Quando voltou no começo do ano A galera também Achou que era falso Foi lá e a galera se surpreendeu E era exatamente Isso que aconteceu Então não descarta a Raiden na 3.1 Mas na minha opinião Eu acho muito difícil Mas pode acontecer Então galera Eu vou ficando por aqui Essas foram as informações De hoje Até o final do dia Obviamente deve ter mais Então se inscreve aí Ativa o sininho Que é vídeo todo dia E toda hora Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!